De certa maneira, meio distantes do centro do palco, porque agora o melhor da noite se transforma no laboratório. Aqui tá escrito mais divertido, mas na verdade é mais maluco da TV brasileira. Então, eu já vi que os loucos por ciência hoje, tem um maçarico ali, tem microfone. Maçarico e microfone é o karaokê dos infernos aqui, só pode ser, né? Como é que vai misturar essas duas coisas? Olha, é o som, é o som da Páscoa, é o som da ciência, olha só. É muito romântico o Zeca Camargo. Tá bom. Ele é um exército, vamos lá. Pode chegar perto? Pode. Pode chegar perto? Deve pra ouvir melhor, meus queridos. Eu vou com um copo d'água. Eu não, eu vou ficar aqui mesmo. Vou ficar, o Zeca, o Zeca, olha só. O Zeca apresentou o quadro, o Zeca vai, eu vou ficar aqui. Ô, Glenda, os experimentos... Hoje eu vou ficar aqui. Não, no resumo que a gente saiu do programa, tava escrito assim, tubos cantantes. Pois é, que coisa mais fofa. É muito fofinho. Pois é? Vem cantar com a gente. Claro, eu tô cantando aqui, ó. Não, só fala desses tubos aqui, é isso. Vai lá. Gercito, por favor. Gercito, você que ensaiou eles, é isso? Você ensaiou? A gente deu uma ensaiada. Como que a gente pode tirar som desse cano aqui? Que ele... Pode segurar aqui um pouquinho? Esse é um jeito de tirar. Esse é um jeito de tirar. Começou bem, começou bem. Tão criativo. Vamos lá. Agora, The Voice Brasil, da versão The Tubes. The Tubes Brasil, vamos lá. Quero ver. Tá, então eu vou mostrar um jeito aqui, aí você vai tentar fazer, achar o meio do cano e fazer isso aqui, ó. Olha só, Gerson. É um tocador. Uau, peraí. É bom, não é bom, né? Olha, pra não esquecer que isso é o quadro de ciência, tá fazendo esse barulho que é o que? O ar que tá vibrando aí dentro? Na verdade, é o cano que tá vibrando aqui. Quando eu faço isso, ó, se você colocar a mão, dá pra... Coloca a mão aqui. Qualquer pessoa consegue fazer isso que eu tô fazendo, Gerson? Ele tá vibrando. Tá vibrando. Qualquer pessoa, quer tentar? Faz. Claro. Então vem aqui na frente pra frente. Ela pega a confiança e ela vem, ó. Ela vem. Ela vem. É, agora é a hora. Começa a moada. Primeiro Zeca, meu cobaio. Qual a mão que você mais usa no dia a dia? Olha aqui. Tô brincando. Ué, porque ele vai precisar fazer um negócio aqui. Então deixa eu segurar. Claro, Gerson. Então vai, segura aí. Uma mão você segura. Segura aqui. O que você quer que eu segure o quê? O microfone ou... O cano, o cano. Segura o cano. Segura o cano. Peraí que vai ter que trocar o microfone. Tô. Vai. Como é que é? Agora é só... Isso, vai lá. Eu tenho o menor talento pra isso. Olha! Nossa, um pouquinho a mão aqui, assim, nesse pozinho. Meu pozinho perlimpí. Que pozinho é esse aqui? Ó, cheira, vê o que que é. Cheira esse pozinho, vê o que que é. Você tem que reconhecer. Não, não, tô falando sério. Nossa, que isso? É o negócio que você conhece. O negócio que eu conheço? É, você conhece. Falaram pra mim que você conhece, pelo menos. Não sei o que que é isso, não. É cera de depilar. Ah, é cera de depilar? Ó. Nossa, mas ficou pior. Deixa eu começar e você... Não ficou pior, não. Não é possível, peraí. Aqui, ó. Eu não consegui fazer, ó. Porra, eu tô. Zeca, vem fazer, Zeca. Comigo não deu certo, não. Não, Zeca, mata. Eu não toco nem pandeiro. Imagina, cara. Imagina tudo. Não toco nem pandeiro, né? Olha só se você vê a diferença. Escuta a diferença, olha só. Sem brincadeira. Ó, agora eu vou pegar e fazer na outra metade. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma bocada aqui. Vai ficar diferente agora? Espero que sim, ó. Opa! Nossa! Ficou mais o quê? Você é craque. Não sei se eu tô exagerando. É igual uma corda de um violão. Quanto mais você segura perto, né, da afinação, tem um tom mais grave ou mais agudo. Eu falo que Zeca tem que entrar... Tá muito bruta. Vem cá, agora... Esse aqui, obviamente, vai me dar um som mais grave. Sim, mais grave. Só que esse aqui é mais difícil de fazer. Não é isso? Porque, ó, esse aqui a gente tem um corte aqui que não deixa ele vibrar, então é muito, muito difícil, né? Vamos começar com o menorzinho aqui. Ah, menorzinho? Você tem outro? Então, olha só. Vamos começar com o menorzinho. Dá pra fazer... Eu quero aquecer a música. Pera aí, pera aí, agora, o que que é isso aí? Lá vem, lá vem. Ah, toda uma história. Dá pra fazer a mesma coisa, de uma maneira mais radical. Sai, gente. Estão preparados? Ai, sai. Estão preparados? Não. Olha que incrível isso. Microfone aqui. E aí? O que que está acontecendo? Deixa eu entender. Vocês jogaram calor ali dentro, certo? Jogamos calor, ó. Aquecemos o tubo, ó. Que legal. E de repente, como mágica, quando a gente vira o tubo... Olha, Star Wars aqui no palco do Melhor da Noite. Agora, você já pegou o que está acontecendo. Ar quente, sei lá, eu acho. Mas é bom mostrar pra turma em casa, olha o que que tem aqui dentro. Vai lá, mostra ali. Ó. Sem truques. Se o navio em Baltimore não tivesse, né, tivesse um desse... Olha só. Não precisava, né? Tinha avisado que estava perto da ponte. Tinha avisado que estava chegando. Tá vendo que tem uma redinha lá dentro? Eu vi. E ela fica bem aquecida, fica vermelha aí, né? Fica vermelha. Fica. Essa redinha que está na minha mão... O Daniel está muito empolgado, eu não quero tirar o show dele. Um minuto, um minuto. Vou virar meme desse jogo. Tem uma redinha que esquenta e vibra. E a hora, quando o ar quente... O que acontece com o ar quente? Ele sobe. Ele tem que subir, tem que sair do cano. Tem que sair do tubo. Exato. E aí, depois ele desce e vibra. O ar quente passando pelo tubo, assim, ele vai fazer com que o ar frio entre por baixo e o tubo começa a vibrar. E cada tamanho e formato de tubo vai fazer um som diferente. Esse é um pouco grave, parece até um trombone, né? Mas tem que ter a redinha. Tem que ter a redinha para manter aquecido e o ar circular. Para segurar aquele ar quente, né? Acontecendo aqui é uma convecção. O ar quente subindo e o ar frio entrando. Então, como nos instrumentos de sopro, como fagote, flauta, trombone... Toda a área de sopro, não é? Toda a área de sopro, não é? É um sassonfone, todos esses, assim... Funciona de maneira parecida. Ar entrando e aí acontece uma coisa muito complexa das ondas sonoras aqui dentro, mas você consegue o som num tubo aqui somente aquecido, não é? Esse aí estava mais uma tuba. Tuba, 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 tuba. E fica bem quente. Não, estou vendo que vocês são de luva aí, claro, esse ar ficar quente, muito fogo aí, é claro. Exatamente. E agora...